Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo de Amida Tem Latas. Estamos em Janeiro e acho que é uma boa altura para fazer uma lista das compras que eu quero mesmo mesmo realizar este ano. Portanto, se querem descobrir tudo o que eu tenho aqui na minha lista, fiquem por aí. Bem, vou já dar spoiler e revelar que não há roupa nesta lista. Aliás, eu fiz um haul no início do mês com as últimas compras que tinha feito, onde vos disse logo as coisas que queria comprar agora nos próximos tempos. Portanto, aqui temos sim algumas coisas palpáveis, mas que não são roupas e também muitas experiências. Entrei neste ano com muita vontade de me enriquecer a nível de experiências, coisas que eu posso recordar daqui a muitos anos. Era algo que eu já gostava de ter feito em 2020, mas não foi possível. Acho que das poucas experiências que tive em 2020 foi mesmo fazer um passeio de barco para ver os golfinhos e penso que mais nada. Por isso, eu obriguei-me a mim própria a pegar no meu telemóvel, a escrever aquilo que eu queria mesmo comprar este ano. E pronto, se der dá, se não der, não dá, mas acho que o mais importante é termos algo já escrito para que possamos então ter mesmo um objetivo definido e ir atrás dele. Posso já adiantar-vos aqui que um dos meus objetivos para 2021 é ser mais ativa fisicamente. Isso é a base de tudo. Nós de sermos pessoas mais saudáveis dá-nos abertura para tudo o resto. Portanto, saúde é a base, isso nós sabemos. E o meu objetivo não é tanto, aliás, a minha compra não é uma inscrição num ginásio porque por acaso agora eu não estou inscrita em lado nenhum, embora já tenha estado em 2020. O meu objetivo é sim comprar uma coisa que eu já quero há muito tempo, uma bicicleta. É verdade. Eu há alguns anos que namoro uma bicicleta que está à venda na Decathlon, de uma marca que se chama Elops. Ela é assim verde à água e depois tem um acento de creme e tem um sustinho. Então, fofa, pessoal. É mesmo fofinha. Porém, o Francisco, por exemplo, anda muito bicicleta, sim, mas BTT. Portanto, ele faz mais trilhos, então está a querer convencer-me a comprar uma do género porque assim também posso andar com ele. Vou ter que pensar bem no assunto, também posso transformar a minha bicicleta de BTT numa bicicleta mais... ao meu gosto, vá. Dá algum trabalho, mas por que não? De qualquer forma, independentemente daquela que for, vai ter que ser alguma porque eu preciso mesmo de fazer alguma coisa de desporto, vá, por assim dizer. Eu fiz dança durante muitos anos, depois no último ano de faculdade abandonei e sinto falta daquela rotina de treino de, sei lá, que sem eu dar por isso mantinha-me resistente, flexível, com várias capacidades que eu acho que são importantes e por isso esta é uma das compras que eu quero fazer. Na minha lista, segue-se uma câmara fotográfica. Eu avisei-vos que tinha algumas coisas palpáveis, produtos mesmo. Por que é que eu quero uma câmara fotográfica? Eu tenho duas aqui em casa. Em casa? Quer dizer, tenho duas na vida em geral. Esta é com que eu estou a gravar, que é a minha Canon G7X, que é a que eu uso mais para gravar porque me consigo ver, neste momento eu estou a ver-me. E também porque é ótima para gravar vlog e foi uma oferta, um presente do Francisco há uns dois anos. Depois tenho outra que é a minha Canon 1200D, que eu uso para tirar fotografias, depois tenho outra lente. E o que eu queria de máquinas fotográficas era uma câmara para tirar fotos, mas uma câmara que coubesse na minha malinha, talvez do dia-a-dia. Porque a 1200D acaba por ser uma máquina assim, bastante grande, que ocupa muito espaço e era ótimo poder andar sempre com uma câmara de alguma qualidade na mala que me permitisse ir para qualquer sítio e tê-la ali se eu quiser tirar uma fotografia que eu pudesse fazê-la sem grandes problemas. A máquina que eu tinha visto, mas terei que fazer uma pesquisa mais profunda e perceber melhor, mas aquela que eu tinha assim em mente é a Olympus Pen, a EPL9. Além dela ser muito bonita, mas não é por aí, eu estive a ver algumas reviews, também há algumas youtubers portuguesas que têm esta câmara e falam muito bem dela, por isso fui um bocadinho influenciada nesse sentido. Mas quando eu for efetivamente pensar em fazer um investimento desses, sendo que Black Friday, campanhas assim, tecnologia é a melhor altura para fazê-lo, independentemente de tudo isso, vai ter que ser uma pesquisa melhor. Portanto, se vocês por acaso têm esta câmara ou alguma do género, para este seu objetivo que eu vos estou a falar, digam aqui embaixo nos comentários. Vamos trocar ideias. O terceiro ponto que eu contei na minha lista era algo que eu já queria ter feito em 2020 e não foi possível, mas que eu acredito que mesmo em plena pandemia, que as coisas vão melhorar este ano e que vai ser possível. É uma viagem aos Açores com os meus pais e com os pais do Francisco também e com o Francisco, obviamente. Basicamente era uma viagem nossa com os nossos pais, nunca fizemos assim nada do género. Eu pessoalmente adorei a viagem que fiz aos Açores com o Francisco. Os pais do Francisco nunca foram aos Açores, o meu pai já foi sim, mas há muito tempo e em trabalho. A minha mãe também nunca foi e o meu pai nunca andou de avião. Portanto, acho que seria giro, acho que seria uma viagem que seria muito giro para todos. Além disso, os Açores lindíssimos e fazendo uma viagem em 2021, eu gostava que fosse para apoiar Portugal. Eu avisei no início deste vídeo que a lista era totalmente aleatória e foi escrita tipo à toa, não é? Fui-me lembrando, fui apontando, lembrando, apontando. Portanto, de uma viagem com os meus pais, passamos para um conjunto de jardim. Temos uma zona com relva artificial, nós colocámos relva artificial e a ideia é criar um espaço de lounge aí. Este ano já não foi possível, mas é uma coisa que eu quero muito fazer agora no verão de 2021, tanto esse espaço como o nosso terraço. Eu quero criar zonas de convívio para poder receber os amigos, a família. E mesmo para nós, acho que vai ser ótimo ter esses espaços, poder escolher onde é que queremos estar. Acho que temos sempre que tirar o máximo partido da nossa casa e ir melhorando-a aos poucos. Portanto, se eu não conseguir fazer tudo este ano, tudo bem, posso fazer só o terraço, depois no outro seguinte faço ali, porque também não há dinheiro para tudo. E não tem problema nenhum, vamos fazendo aos poucos. De qualquer forma, eu tinha pensado em comprar já o conjunto de jardim este ano, até porque o que eu vou fazer no terraço é um DIY e, portanto, não vai custar assim nada de especial, o que daria para equilibrar os dois espaços em termos monetários. Portanto, vamos ver e, obviamente, se isso acontecer, todo este processo vai ser gravado para partilhar com vocês. Segue-se aqui na minha lista um cadeirão. É verdade, eu sou mega fã de cadeirões. Apesar de durar a minha casa como ela está, havia algumas alterações que eu até faria neste momento e que, por acaso, nós pensámos nelas demasiado tarde, porque há sempre formas de nós tornarmos as casas mais funcionais. Eu não quero de todo encher as divisões, não quero ter que me desviar para passar, estão a ver? E, portanto, eu andei aqui a guiar a história do cadeirão, mas eu gostava muito de ter uma cadeira maior ou mais fofinha, de sempre dentro dos materiais de verga, de madeira, para colocar na sala. Ou seja, para quando quiser estar no sofá, estou no sofá, mas se quiser estar um bocadinho mais resguardada ou a ler um livro ou fazer alguma coisa, ter ali um espaço à parte, pronto. E eu acho que esteticamente também vai ficar muito, muito giro. Portanto, eu ando a namorar alguns cadeirões à venda na casa e também na Lardut. Galera, o fã da Lardut e da casa, como vocês sabem. Portanto, era uma coisa que eu gostava muito de comprar em 2021, mas vamos ver o que é que vai acontecer. Se eu encontro também a versão perfeita, se mais vale a pena esperar. Oh, meu Deus, a que está na lista à próxima é uma das coisas que eu ando a dizer. Eu acho que desde o início do canal, talvez no início logo não tenha falado disto, mas sei que já disse, já falei disto aqui algumas vezes e até hoje ainda não fiz e tenho tanta curiosidade em fazer, que é uma viagem de balão. Era algo que eu adoraria comprar, ou então se o meu namorado estiver a ver este vídeo eventualmente. Também pode comprar ele e oferecer, porque não, no meu aniversário, qualquer coisa. Mas pronto, se ninguém se chegar à frente, eu própria faço essa compra, porque era uma experiência que eu gostava muito de ter. E como eu vos disse, eu quero que 2021 seja um ano de experiências. Acho que é algo que, no outro dia eu vi a Catarina Gouveia, uma atriz. Eu adoro a forma dela pensar. Ela dizia que um dia, quando nós estiver cá, não leva consigo as malas de luxo, os sapatos de luxo, leva-se em experiências. E isso para mim fez muito sentido, esta parte de poder levar as experiências connosco. E portanto, uma viagem de balão é sem dúvida uma que eu gostava de ter. A bicha deve ser incrível, toda a sensação de voar, uma coisa que parece tão frágil, por assim dizer, era algo que eu gostava muito e, portanto, eu espero muito, muito, muito que se concretize. Vamos então para a penúltima compra, ou pelo menos objetivo de compra deste ano, que é comprar uma estadia num hotel que eu queira muito, muito visitar. Nos últimos anos eu tenho feito isso, tenho ido a alguns hotéis aqui em Portugal. Lembro-me dois agora assim de cabeça. Um é o Aquavillage, que eu fui na zona da Serra da Estrela e que foi muito, muito giro. Quer dizer, que não é a Serra da Estrela, é a Oliveira do Hospital, pronto. E também fui à herdade do Turil, nas Ambojeiras do Mar e foram duas experiências que eu gostei mesmo muito. São hotéis totalmente diferentes um do outro, mas quando eu estou a falar com alguém e falamos de hotéis, eu tenho sempre tendência a sugerir esses porque eu gostei bastante. Portanto, eu este ano gostava muito de visitar o H2O. Isto é um hotel que fica na Serra da Estrela e eu gostava especialmente de visitar este hotel durante o inverno, por exemplo, ou então durante a primavera. E é especializada em tratamentos de spa e bem-estar. Cada quarto exibe vistas panorâmicas para o campo. Tem também um restaurante que serve cozinha saudável e slow food. De qualquer forma, aquilo que me está mesmo a puxar para lá ir é a parte do spa. Eu já conheço pessoas que lá foram e que falam muito, muito bem deste hotel. Além de que é na Serra da Estrela e eu nunca fui efetivamente à Serra da Estrela. Portanto, seria uma boa desculpa. Além do interior, tem piscina exterior que estão ligadas e rodeadas por cascatas e formações rochosas. Vejam só esta descrição. Mas por fim, e não menos importante, trago também aqui na minha lista de possíveis compras para 2021 ou pelo menos aquelas que eu espero fazer uma viagem pelo Jerez. Comprar, tipo, aqueles pacotes que dá para fazer imensas coisas. Quer dizer, não quero comprar uma espécie de excursão porque eu gosto muito de explorar por iniciativa própria. Mas comprar, por exemplo, fazer uma coisa tipo, não sei se há de rafting, por exemplo. Eu tenho muita curiosidade em conhecer os Jerez de uma forma geral. Ver as cascatas, fazer os trilhos, tudo isso. E acho que isso é algo que nós podemos fazer sozinhos. Mas depois acho que também há uma série de atividades que já são pagas com orientação e que também desportos que se faz naquela zona. Que eu gostava muito de ter essa experiência. E obviamente que aí é sempre mais seguro, pelo menos na minha opinião, fazer essa compra. E portanto, pronto, eu digo compra porque obviamente tem que se pagar o hotel, todas essas coisas. E eu, pelo que sei, o Jerez tem sítios incríveis. Portanto, era algo em que eu gostava de investir em 2021. Até porque lá está. Eu estou sempre a ver fotos do Jerez, estou sempre a ver vídeos e depois fica aquela vontade lá que ainda nunca aconteceu. E lá está. Depois eu penso, bem, já fui a Las Vegas, já fui ao Panamá, já fui a Madrid, já fui a Valência. E não fui a sítios incríveis que há aqui no meu país. Portanto, não faz sentido e isso é algo que eu quero mudar. Por isso, vou fazer força para que isso aconteça. Estas são então 8 compras bastante aleatórias que eu gostava de fazer durante este ano. Vamos ver quais são aquelas que se concretizam ou aquelas que não se concretizam. Mas não vou estar com grandes pressões porque se acontecer, acontecer. Se não, se calhar até faço outras que são tanto ou melhores que estas, nunca se sabe. De qualquer forma, eu partilhei as minhas. Agora quer que vocês partilhem pelo menos uma compra que vocês gostavam de fazer este ano. E como digam aqui em baixo, nos comentários. Se gostarem deste vídeo, coloquem um gosto. Não se esqueçam de subscrever ao canal. E quanto a nós, vemos no próximo vídeo. Tchau!